Olá meus amores tudo bem com vocês por aqui tá tudo bem graças a Deus e hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma cuca de banana maravilhosa que vocês vão gostar muito da nossa receitinha é bem prática bem fácil rápida do jeitinho que vocês gostam e para você que é novo ou nova por aqui se inscreva no canal e deixa o like de vocês para fazermos a nossa cuca de banana primeiro a gente vai começar fazendo a farofinha então vou utilizar uma xícara de açúcar vou colocar três colheres de margarina ou manteiga uma xícara de farinha de trigo e eu também vou adicionar a canela a gosto a quantidade de canela vocês escolhem e vocês só utilizem se vocês quiserem se vocês gostarem de canela se vocês não gostarem vocês não precisam utilizar eu vou colocar uma quantidade assim a mais porque eu gosto bastante de canela se vocês não quiserem muito não precisa colocar muito não pode colocar pouco mesmo eu vou começar misturando com a colher à medida que for ficando difícil de misturar com a colher a gente vai misturar com as pontinhas do dedo até formar uma farofinha tá vendo pessoal nossa farofinha já tá pronta já só de você apertar assim ó e sentir que ela fica juntinho assim a massa esse é o ponto da nossa farofinha e agora a gente vai reservar essa farofa e vamos fazer a nossa massinha a gente vai utilizar dois ovos vamos dar assim uma leve batidinha no ovos se você tiver o fuê vocês podem fazer todo esse processo aqui da massa que eu vou fazer todo com o fuê se vocês quiserem utilizar a batedeira ou liquidificador também pode mas eu resolvi mostrar pra vocês que fazer sem o uso da batedeira sem o liquidificador também dá certo depois vamos adicionar uma xícara de açúcar três colheres de margarina ou manteiga e agora a gente vai dar uma leve misturada nisso aqui nossa misturinha vamos misturar bem vou assistir repetindo se você tiver no fuê aí que vocês podem utilizar como eu não tenho eu vou fazer tudo com o suílio da colher de palmeça e agora que já misturamos tudo vamos adicionar duas xícaras de farinha de trigo aos poucos e vamos mexendo tá vendo pessoal como é super prático e super fácil fazer essa massa aí vocês pensam não posso fazer porque eu não tenho liquidificador não tenho batidinha tá vendo? você pode fazer tudo manualmente é bem fácil e vou utilizar uma xícara de leite aí eu vou colocando o leite e a farinha de trigo e vou misturando misturamos nossa massa é só pessoal que massa deliciosa que massa linda aí agora a gente vai adicionar o nosso fermento eu coloquei uma colher de sopa de fermento e agora a gente vai misturar não precisa ficar misturando muito não é só de leve só para incorporar o fermento à nossa massa eu já misturei o fermento à nossa massa agora a gente vai passar passar a nossa massa para uma forma untada e enfarinhada vamos espalhar toda a nossa massa já espalhando já espalhei a massa do bolo aqui na nossa assadeira e agora eu vou colocar as bananas eu estou colocando bananas em fatias mas vocês podem colocar do jeito que vocês quiserem e eu estou utilizando a banana prata mas se vocês quiserem vocês podem utilizar a banana nanica também vocês que escolhem qual é a banana que vocês gostam eu particularmente não gosto muito de banana nanica gosto mais da banana prata a gente vai espalhar por cima de toda a nossa massa pronto terminei de espalhar as bananas por cima da nossa massa eu utilizei 7 bananas prata mas a quantidade de banana também vai depender do tamanho da sua assadeira pessoal lembrando sempre que qualquer dúvida sobre quantidade de ingredientes qualquer coisinha que você estiver em dúvida vai estar tudo aí na descrição do vídeo, tá? aí agora a gente vai colocar a nossa farofinha por cima dessas bananas a gente vai espalhar toda a nossa farofinha aqui por cima eu vou espalhando assim com a mão mesmo que eu acho que fica mais fácil vamos espalhar por cima de toda as nossas bananas essa farofinha maravilhosa pessoal pense em uma cuca maravilhosa, nossa cuca de banana eu acredito que vocês vão gostar muito aí na casa de vocês é super maravilhosa muito gostosa, saborosa agora é só levar a nossa cuca para assar pronto pessoal, a nossa cuca acabou de sair do forno agora a gente vai cortar para a gente ver a textura da nossa massa pessoal, pense em uma receitinha maravilhosa a nossa cuca de banana e ela morninha com um cafezinho da tarde ou um cafezinho da manhã fica maravilhosa vocês vão gostar bastante pessoal da nossa receitinha de cuca de banana e esse foi o nosso videozinho de hoje pessoal espero muitíssimo que vocês tenham gostado da nossa receitinha fiquem todos com Deus tchau 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 tchau